Se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente o seu Facebook não está funcionando. Você estava usando ele até agora há pouco e do nada, você não conseguiu mais colocar a senha, você está colocando a senha, está falando que está errada, não precisa redefinir a senha, não faça absolutamente nada. Tem mais ou menos uns 10 minutos que o Facebook caiu, está fora do ar, já verifiquei isso. O Instagram também acabou de cair, então você não precisa desinstalar seu aplicativo, não desinstala o Face, não desinstala o Instagram, por enquanto que eu estou sabendo. É o Face e o Instagram e ele está dando erro nas senhas, então não é sua senha, não é você que está errando, é simplesmente o sistema do Face e do Instagram, que eu sei, o Threads eu não sei ainda se está fora do ar, mas o Face caiu primeiro e o Instagram caiu agora há pouco. Então não faça nada, simplesmente aguarde, não é seu celular, não precisa limpar a caixa, não faça nada. Simplesmente aguarde e quando voltar eu gravo aqui um vídeo novo falando para vocês, informando se ele já voltou para o ar, tá bom? É isso gente, um beijo, até qualquer hora.